Quando eu cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave para o Felipe, ele me disse que tem 10 filhos, era para ter 13. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos, e ele está apaixonado por ela há 28 anos. E ele está criando a família dele com muito carinho, ele é catador de papel, ele ganha no máximo R$ 20 ou R$ 25 por dia para poder sustentar a família. Meus amigos, fala aí para mim, começando pelo nosso querido Fábio Tom. Fábio, o que você acha dessa frase dita pelo Lula? O rapaz foi casado com uma moça, ele casou com ela quando ela tinha 12 anos, Fábio. Isso aqui, se fosse falado por um bolsonarista, hoje já estaria vendo o sol quadrado, nascer quadrado. Cara, é complicado, né? Tipo, uma coisa de maluco mesmo, ele é doente, só pode ser. Mas aquela coisa, eu queria saber quantos anos esse cara tinha, né? Não vai mudar muitas coisas? A mim, muda de certo aspecto, né? Dependendo da idade dele. Qualquer coisa não era algo para ser aplaudido, algo até para ser falado, né? Mas eu gostaria de saber quantos anos tinha o cara. E aí você vê o Lula falando a coisa, cara. O Lula é isso, a esquerda é isso. Esse lixo que você vê, isso é a esquerda. E o problema, cara, é que não vai ter... Se você fala para as pessoas de esquerda sobre isso, o cara petista, ele não vai achar que é algo de errado. É o que muitas vezes eu falo para as pessoas. Dizer para um militante petista que Lula é ladrão, mano, é dizer que está chovendo, que tem água na praia. Quer dizer, o cara sabe que Lula é ladrão. Ele... Cara, não existe militante petista que acha que Lula é inocente. Eles sabem que Lula é ladrão e ele os apoia talvez até pelo motivo dele ser ladrão. Talvez esse seja um plaz para essa gente. Então, cara, é um absurdo você ver uma coisa dessa. Quer dizer, são palavras que a gente não pode nem falar aqui, né? Jogar a palavra real do que isso aí é. Nós não podemos falar as palavras aqui. Mas, cara, eu só queria saber, e seria bom os deputados aí procurarem saber qual a idade desse cara quando ele casou com essa menina para que espalhe mais isso aí. As coisas que o Lula defende, as coisas que o Lula elogia, as coisas que o Lula tem enaltecido, né? Isso aí é bandido, é ladrão de celulares, e agora homem casar com menina de 12 anos. São coisas que ele acha isso uma coisa bacana, sensacional, ao tanto dele falar abertamente, né? A grande mídia, né? Essa é a esquerda no Brasil e no mundo, pessoal. Isso aí, excelente. Claro que a gente não pode nem esplanar muito aqui. Na verdade, eu joguei aqui esse vídeo na fogueira aqui porque realmente é um vídeo recente, é um vídeo que não pode ser esquecido. Nós, como temos o dever de trazer a verdade todos os dias, nós não podemos nos omitir diante disso porque se fosse aqui um bolsonarista, se fosse aqui uma pessoa que não fosse... Se a pessoa já não fosse petista, se fosse de centro e tirasse uma foto com o Bolsonaro e falasse uma coisa dessa aqui, essa pessoa já merecia prisão perpétua, até pena de morte que nem existe no Brasil, mas eles iriam defender. Você não lembra quando o Bolsonaro falou, pintou um clima? Sim, exato. O cara, o cara tava... Entendeu? Imagina se o Bolsonaro tivesse falado um negócio desse, cara. E nem foi nesse sentido, né? Nem foi nesse sentido. Nada que ver. Pois é. Exatamente. Fabião Rodrigues, eu quero saber a sua opinião aí sobre essas falas do presidente das minorias, esse cara, esse pinguço que subiu a rampa com vingança. Meu querido Mário Robert, Fábio e ouvintes aí, pessoal que está nos acompanhando, ouvintes não, nem espectadores, eu trouxe esse vídeo no nosso canal e eu não me atentei para uma informação. Eu também entrei nessa situação da idade da pessoa. Há um crime aí, nitidamente, porque a idade mínima para se ter um namoro sem relação sexual é 14 anos, com a concepção dos pais. Abaixo de 14 anos, os pais não podem autorizar um namoro. E casamento no Brasil, acima de 16 anos. Então há um crime. Se os dois, por exemplo, tinham 12 anos, com certeza não foram independentes, foram morar na casa do... Com certeza não foram morar em suas casas. Então há um crime na mesa. Entendeu? E o pior é as falas do Lula enaltecer isso, como viva o amor. Parece que é da... Parece que não, eles são da turma, né? Que defende toda forma de amor. Há um crime. Entende? Há um crime na mesa, porque se pais autorizam duas crianças se casarem ou, né, se casarem, foram morar juntos. Então, você imagina uma idade de 12 anos. É aquilo que o Fábio falou. É algo que a gente, às vezes, tem que ter muito cuidado para falar aqui na plataforma, né? Que são algumas palavras. Mas configura claramente que há um crime na mesa. Ou dois crimes aí. Opa, estava mudo aqui. Tem uma pessoa aqui no chat que falou que no Nordeste, né? Cadê? Acabei de ver aqui. Ah, no interior aqui. Ian Soares Músicas. Ele falou assim, ó. No interior do Nordeste é comum. Realmente. E é nesse mesmo interior do Nordeste onde Lula fala para aqueles que são da sua patotinha. são aqueles que vão pelas falas do velhinho bonzinho. É no mesmo interior onde a educação, muitas das vezes, não chega. É no interior do Nordeste onde, muitas das vezes, programas como o nosso, informativos, programas que levam à verdade, não chegam. E é exatamente no interior do Nordeste onde esse cara, que acabou de falar, esse presidente da República, deveria dar exemplo, fomenta esse tipo de crime. Isto é um crime. Não é porque é no interior do Nordeste que isso é normal que a gente tem que normalizar. É um crime. Bom, acho que a gente já pode fechar essa pauta, né, pessoal? Acho que todos comentaram. O Fábio Tom quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ou melhor a gente sair dessa polêmica? A gente tem que ter muito cuidado em dizer que essas coisas são comuns, né? A gente não pode generalizar e dizer que no Nordeste é comum. Isso não é comum em lugar nenhum no mundo, tá bom? Agora, se você pode dizer que em algumas partes acontecem esse tipo de coisa, a gente nunca pode levar essas coisas para o lado comum. Que comum? Comum não. Errado é errado. Entendeu? Então, a gente não pode banalizar uma coisa tão séria, né? Ah, mas é comum. Que comum? Que comum? Não é comum, não. Entendeu? Isso é crime. Então, a gente tem que botar o pé no chão e entender generalizações dessas. A gente não pode nem falar essas coisas. Que comum, rapaz. Entendeu? Acontece esse lugar? Roubo? Roubo é comum? É... Roubalheira? Não, cara. A gente tem que brigar sempre contra essas coisas. Entendeu? Contra essas práticas. E como o Fábio mesmo falou, isso é um crime. Ou de uma parte ou de outra. Mas o crime está ali. O negócio é encontrar onde está o crime. E agora? O irônico é o Lula defender criminoso, né? Bom, vou defender crime. É o que ele sempre faz. É o bandido que saiu da cadeia. Ele sempre vai defender bandido, né? É a mesma coisa. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de botar esse negócio de comum, porque em alguns lugares acontecem. Eu não vejo isso sendo algo comum, não, tá? Esse que está derrubando o nosso Brasil, colocando o nosso Brasil num buraco sem fundo. Dá só uma olhada. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito quase a equipe dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado, linha e linha do orçamento, daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados. Isso foi o ano que vem. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da carta. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias, trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos, e nós chegamos a um número de 25,9 bilhões. Corte de todos os lados, né, meus amigos? Dá tanta tristeza ver esses três na tela, cara? Dá tanta tristeza ver essa equipe aí na economia, cara? Eu, eu, eu parece que eu estou, às vezes eu estou num pesadelo, né, que eu quero acordar logo, ver esses três aí, à frente, tomando conta do nosso dinheiro, das nossas finanças, tomando conta da população mais pobre desse país. Dá vergonha de ver isso aí, mas a gente tem que comentar, né? O Haddad disse que vai ter cortes, que o governo federal já fez aí alguns cálculos, né, e teremos cortes precisos, principalmente em benefícios populares. Meu querido Fábio Tom, os cortes não poderiam ser feitos nos móveis luxuosos, nas viagens luxuosas, onde eles ficam em diárias absurdas em hotéis de luxo pelo mundo e que não trazem benefício nenhum para o Brasil, por que que tem que mexer novamente no bolso do mais pobre? Ou você acredita que isso deveria ser feito, na verdade, mas com prudência? Cara, isso aí se resume, o Nascar Nama até um pouco ontem sobre isso, aquela frase que eu nunca tinha entendido, né? O petista sempre diz que o Lula tirou milhões da miséria. Eu nunca tinha entendido essa frase até pensar bem. Realmente, ele está tirando milhões de dólares dos miseráveis. Ele está tirando milhões de dólares, ele está tirando milhões e milhões da miséria, milhões e milhões dos pobres. É verdade. O cara dá bilhões para uma lei Rouanet e ele tira bilhões de Bolsa Família e pessoas pobres. Os ricos, quer dizer, o Lula, ele é o Robin Hood, deão é o reverso. Ele tira dos pobres e dá para o rico. É o primeiro Robin Hood da história a fazer isso. Ele tira dos pobres e dá para os reis. A Janja não vai aceitar ter um sapato de menos de oito mil reais. A Janja não vai aceitar ficar como o Bolsonaro fazia, cara. O Bolsonaro ia e ficava embaixada. A Janja não vai aceitar isso. O pior, o Bolsonaro viajava e deixava a primeira dama em casa, no Brasil. O Bolsonaro ia para economizar dinheiro. A Janja não vai aceitar isso porque a Janja fez um serviço ali de prisioneiro. Diga-se de passagem que na Inglaterra fazer isso da cadeia. No Brasil, não. Parece que você pode dormir com um prisioneiro e continua tudo bem. Visita íntima. Então, ela está recebendo o pagamento de todo o trabalho que ela fez das visitas íntimas. Então, ela não aceita esse tipo de coisa. Ela não aceita. Ela tem que ter luxo. É luxo. E aquela coisa, luxo para eles e lixo para o povo. Mas o cara que fez o L, ele acreditou. Rapaz, tanto o Fábio aqui, o Mário, todos nós sabíamos que se o Lula ganhasse as eleições, ao invés de picanha, você comeria pé-canha. cara, nós falávamos isso. É como se fosse... Não é possível. Cara, nós falávamos. Eu tenho um vídeo, dois anos atrás, falando sobre pé-canha. Eu acho que todos nós aqui temos. A gente sabia disso. Mas assim mesmo, o cara fez o L. Porque ele ia ganhar cerveja, ele ia ganhar picanha. Hoje, é pé-canha e água mesmo. E água. É o que eles estão comendo. Aí, o Lula me corta o dinheiro dos pobres. Ele tira dinheiro do pobres. Mas claro, Mário, ele vai ter que dizer que é o seguinte, não, a gente não está tirando dinheiro do pobre, a gente está fazendo um pente fino. Nós estamos tirando dinheiro da fraude, das pessoas... Tá bom. E o pessoal da Lei Rouanet, cara? Vocês estão botando bilhões ali. Ele está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da saúde, está tirando dinheiro de Bolsa Família, está tirando dinheiro de tudo, quanto é lugar. Agora, está chegando a hora de pagar o quê? O Pix? para as emendas parlamentares. Aí você verá o quê? 30 bilhões em pagamentos de Pix. Peraí, você vai tirar 30 bilhões, quase 30 bilhões da Bolsa para passar para deputados e senadores para que eles apoiem ou façam o seu tipo de trabalho? É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. É o Lula literalmente tirando milhões dos pobres. Dos pobres. É inacreditável, cara. Pois é, olha só. Tem aqui o comentário do Samir Reda, que fala assim, 25,9 bilhões serão cortados do Bolsa Família, do INSS, educação, saúde, seguro-desemprego e salários. Só pobre. Acabou a grana. Só ferra a vida do pobre, cara. Olha, eu entendo assim, que o pente fino que eles querem dizer, meus queridos Fábios, olha só, Fábios, meus queridos Fábios, eu entendo assim, que o Haddad até tem uma boa intenção, até eles têm uma boa intenção em falar que é um pente fino, porque eles querem deixar a entender de que eles vão fazer um pente fino, ou seja, vão tirar tudo aquilo de ruim, ou seja, as falcatruas, tudo aquilo, por exemplo, pessoas, que não estão mais entre nós, né, que já morreram e que continuam recebendo aquele benefício. Cara, se fosse realmente isso, Fábio, se fosse realmente isso que eles fossem fazer, meu querido Fábio Rodrigues que vai falar na sequência, olha, eu apoiaria, eu apoiaria muito, eu seria o primeiro a abrir uma live para apoiar, se é isso que vocês vão fazer, vão tirar as fraudes da frente, as falcatruas da frente, beleza, eu sou o primeiro a apoiar, mas não é isso que vai acontecer, não, eles vão tirar mais dinheiro da educação, eles vão tirar mais dinheiro do aposentado, eles vão tirar mais dinheiro do seguro-desemprego que está sendo o maior pedido de seguro-desemprego em décadas, o pessoal o pessoal está ficando desempregado e está correndo atrás do seguro que é a única fonte de renda que eles têm depois que é mandado embora, então a arrecadação, o tanto de imposto que eles estão enfiando grosso no cidadão brasileiro não está resolvendo, então de onde que ia cortar esses gastos? Tinha que cortar a mordomia deles, mas eles nunca vão fazer isso, eles sempre vão ferrar o mais pobre, Fabião Rodrigues está com você. Pois é, gente, o que que acontece? Vamos cortar as fraudes, cortar porque está precisando economizar, então se não estivesse precisando economizar não ia cortar as fraudes, não, pode deixar as fraudes. Depois, vão cortar benefícios, vocês se lembram muito bem que há um tempo eles anunciaram que um pente fino no Bolsa Família, e aí começa a aparecer, porque não atualizou o cadastro, porque começou a trabalhar, porque a renda não bate mais, como se fosse um incentivo para a pessoa continuar só recebendo o Bolsa Família. Então, os cortes, como você falou, é importante cortar as fraudes, mas espera aí, o Brasil está precisando economizar, os caras vão cortar a fraude agora, só porque está precisando economizar, se não estivéssemos precisando cortar, não, não corta as fraudes, é verdade, está bem? Outra situação, é aquilo que vocês já falaram, só de imóveis, foram mais de 30 milhões, móveis, reformas, viagens, hotéis de luxo, que não cabe, cara, não cabe no nosso pensamento, você imaginar uma situação dessa, a gente está falando do presidente da República, do Brasil, que sai daqui para atacar o agro, em defesa de proteger a Amazônia, dessa temática verde deles, mudanças climáticas, e chega lá, ao invés de bater no peito, falar, eu tenho os grãos aí, eu tenho alimento para o mundo, vai atacar o agro, e aí, ele quer trazer dinheiro para o Brasil, o Brasil está quebrado, a Marina Silva dizendo que tem 120 milhões de brasileiros passando fome, aí, o que acontece? Um episódio que aconteceu, na primeira ida da Janja com o Molusco aos Estados Unidos, a primeira dama estava doente, a primeira dama americana, não houve um encontro das duas, logo depois desse episódio, teve uma ida que é deles, do casal, até o Reino Unido, se eu não estou enganado, para a posse do rei, chegando lá, eles fizeram questão de ficar no mesmo hotel em que estava a primeira dama, para quê? para em algum momento as primeiras damas se cruzarem em algum corredor, alguma coisa, marcarem um café, tomar um drink, alguma coisa, aí você fica pensando, que raios que o imposto só aumenta para mim, só aumenta para vocês, que raios que eu tenho a ver que as damas, primeiras damas precisam se encontrar, e hotel caríssimo, porque você acha que o presidente dos Estados Unidos vai ficar no hotel mais econômico que existe? Se fosse o Trump, quem sabe, mas você acha que Joe Biden vai ficar no pior hotel, digamos, de Londres? E o que acontece? Você tem a situação do mesmo cara que fica falando que aqui o povo passa fome, que a Amazônia precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, aí você olha, o cara está em hotéis de luxo, com uma comitiva enorme, e só gastando, torrando dinheiro aqui do Brasil. Está na hora de fazer cortes, e é claro, o corte dói na alma, você está acostumado a comer um churrasquinho toda sexta-feira, pedir uma pizza na quarta-feira, e chega uma hora que o teu orçamento não dá mais, você vai ter que ficar sem a picanha e sem a pizza. Vamos embora ali, no arroz, feijão, bife, então tem que cortar, está na hora de cortar gastos, a gente sabe muito bem, usando o nosso exemplo, o nosso orçamento doméstico, você não corta, o que acontece com o nosso caixa. Sensacional, eu concordo, exatamente, o Fábio botou um ponto aqui que é muito sensacional, quer dizer, então eles estão preocupados com fraude, mas antes a fraude estava boa, quer dizer, só agora, pessoal, a verdade, a verdade nua e crua, nua e crua, olha essa matéria que eu vi aqui, Mário, essa matéria aqui que eu vi, ou isso aqui é mandinar, olha essa matéria que eu vi, olha isso aqui, governo Lula deve pagar até 30 bilhões em emendas antes das eleições, maior valor da história. Agora eu pergunto pra você, da onde saem esses 30 bilhões? Será que isso aqui tem a ver com esse dinheiro que eles estão querendo economizar? Vou tirar dos pobres pra dar para os políticos em emendas? É isso? Da onde saem esses 30 bilhões que não tinham? Fundão eleitoral. Entendeu? Isso, exatamente, estamos em época de eleição. Estamos em época de eleição, meus amigos, olha só. É muita coincidência, né? Você tira quase 30 bilhões dos pobres e 30 bilhões serão entregues aos parlamentares. as emendas que quando era o Bolsonaro era o maior crime, era o oitavo crime capital. Agora com Lula, totalmente normal. O cara mandar pics de emendas, não tem problema nenhum. Eu já falei para as pessoas, aqui nos Estados Unidos, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos nesse aspecto, aqui nos Estados Unidos o dinheiro fica com o Congresso, o dinheiro não fica com o presidente, o dinheiro não fica com o executivo. Então, cara, todo, todo o budget fica com o Congresso. O presidente recebe uma parte do Congresso para fazer as coisas que supostamente o gabinete dele tem que fazer. Mas o dinheiro não é distribuído em venda de votos. Entendeu? Então, é muito complexo eles dizerem nós estamos economizando dinheiro. Vocês não estão economizando dinheiro. Vocês estão tirando dinheiro do pobre e vocês estão corregando esse mesmo dinheiro e colocando aqui. O que eles querem fazer é enganar o mundo como se estivessem economizando. eles não estão economizando. Porque economizar não adianta você aumentar o seu custo aqui e diminuir aqui e dizer eu estou economizando. Daqui a pouquinho vão falar igual aos professores. Os professores tiveram um aumento de 0%. Você fala assim, porra, aumento de 0%? É sério? Que os jornais brasileiros estão dizendo aumento de 0%? Quer dizer, por que você pensa assim, mas isso é uma idiotice? Não é, cara? Porque quando eles botam a palavra aumento, você acredita que ele teve aumento. é igual vamos economizar. Como é que você está economizando se você está dando 30 bilhões do outro lado? Então, que economia é essa? Que economia é essa? Não é economia. Ele está tirando um lado e botando o outro. Então, não é economia.